Sofrimento E vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar Eu não te dou a semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez 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 E vai querer voltar de vez